Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Este é o canal Bela e Laura. E hoje é mais um... Bela e Laura Games. Mas antes de conhecer esse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreva no canal. E ative o seu like, para não perder. E o vídeo, então, bora lá. Agora, gente, vai ter um jogo que a gente nunca jogou com vocês. A gente nunca jogou com vocês, mas ele é super legal, né, Alô? Qual é o jogo? O Pekka-X-B! Gente, é um jogo super legal. Ele tem várias atualizações. Acabou de fazer a atualização de Natal, que é muito linda. A Alô ainda está na atualização de Natal, então ela vai mostrar um pouquinho para vocês, hein? É, gente, a gente vai ter jogos e mostrando... Nossa casa! Então, vamos lá! Eu vou mostrar primeiro a minha casa, galera. Então, vocês estão vendo a minha câmera. Olha, aqui estou eu. Aqui é meu bichinho, o nome dele é Elf. Eu não sei porquê, é Elf. Ele é um elefantinho. Tem aqui o meu look, olha, como vocês podem ver. E eu vou mostrar a minha casa, gente. Está de noite, olha que lindo. E aí? Aqui tem a minha casa. Ela, por enquanto, tem 11 likes, porque não faz muito tempo que eu tenho ela. E aí, eu vou entrar aqui dentro dela. Olha, que eu vou fazer um tourzinho rápido pelos lados. Olha. E a gente vai entrar aqui nela, gente. Gente, a minha casa, ela está bem aqui. Ela é essa. Ela vem assim. Essa aqui é a normal. E essa é a minha. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, por dentro, como é que ela é. Aham. Bora lá. Ai, Bela, eu estou muito ansiosa para ver a sua casa. Porque ela está muito linda. Deve estar muito linda mesmo, gente. Eu acabei aqui de mudar tudo nela. E ela está super linda. Enquanto isso, Bela, estou aqui. Porque eu tenho que... Ela tem que ainda arrumar um pouquinho assim, sabe? E, gente, começando aqui na minha casa, já tem essa parede de galáxia que eu achei muito linda. Ela tem estrelas e tudo mais. E aqui tem esse negócio aqui que eu acho muito satisfatório de ficar olhando, gente. Olha que legal. Eu acho. E aqui tem um palco, porque esse é tipo o lugar que a gente faz festa, gente. Então, aqui tem o... Como é que é o nome do negócio? É o palco. É o palco. Daí tem um tapete que parece um spinner. Daí tem esse aqui como se fosse a cadeira lá do The Voice, gente. Porque, ó, aperta o botão, você fica virado aí para quem você gostou. E uma, tipo, uma poltrona de almofada. E aí, gente, aqui tem armário. Armário não. Tipo, uma cômoda, assim. Tem duas. Esse aqui tem armário. Olha, ele tem um cubo mágico. Esse aqui tem outro cubo mágico. Aqui, ó. Alião dado. Alião dado, um cubo mágico. Um carro que tem alguns livros, enfim. E aqui, gente, a minha salinha. Porque, tipo, você gosta de ter acabado a festa. É só você vir aqui assistir um filme, né? E aí tem, é... Como é que é o nome do seu negócio? É um puff. É um puff. Daí tem esse bolo do aniversário do PKXD. E tem essa cadeira de banana que eu amei. Banana Split. Banana Split. E aí, continuando. Acho que eu vou para cá. Tem mais um tapete de spinner. Daí tem essa linda poltrona perfeita de... Como é? Bem espreguiça, gente. Espreguiça. E a gente senta aqui, olha. Também é de estrelas. E a gente pode ficar assistindo a TV do aniversário aqui do PKXD. E tem esse aqui. Eu acho que é uma poltrona também. Só que tá virada por outro lado. E aí, gente. Aqui é o quarto de hóspedes. Que ali era tipo o corredor. E aqui é o quarto de hóspedes. Mais um sofá... Mais um sofá. Mais um tapete de fidget spinner. E aí tem aqui uma TVzinha. Tem um... Ai, gente. Eu amei. Espera. Aqui tem um papel de paredes de gato. E aí aqui tem um armário. Daí as camas. Pode vir até três pessoas. E aqui, caso a pessoa quiser vir, né? Ficar sentada fazendo alguma coisa, ela pode também. E aí ali tem o banheiro do quarto de hóspedes, gente. Que é muito lindo, gente. Eu amo esse banheiro. Enfim, gente. Olha aqui. É como se fosse esse papel de paredes de sereia. Que eu amo muito. E aí tem um lixo, obviamente. Um vaso, papel higiênico. Tudo lindo. E aqui tem uma piazinha, uma banheira. E ali o box, gente. E aí a pessoa pode até correr aqui no banheiro de tão grande. E também tem um tapete daqueles que eu já mostrei pra vocês, né? E aí, continuando. Nós temos esse lado aqui. Eu acho que, se eu não me engano, tem nove cômodos, galera. E eu vou mostrar aqui. Olha aqui. Acho que são nove cômodos. E aí tem esse papel de paredes azul claro e azul escuro. Tem aqui uma poltroninha. Um quadrinho. Eu não sei se é um quadro ou um tapete. Mas eu coloquei como se fosse um quadro. Ah, esse aqui é o meu sapo final. Nossa, eu já dei uma dica, né? Então, gente. Aqui é a minha cozinha. Olha, tem várias coisas aqui. Assim, armário. Eu comer. Daí tem pipoca. Tem coisa... Tem tipo hambúrguer. Tem... Tem a minha geladeira. E tem a minha pia, gente. E aí aqui... Até meu animalzinho tá com sede. Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Aqui é um lugar pra ficar meus pets. Aqui é pra eles tomarem banho. Pra eles comerem. E aqui é como se fosse uma diversão pra eles. Aqui tem a caminha pra eles dormirem. E esse aqui, eles podem subir aqui. Pular aqui. E ir lá pra cima. E eles descerem, gente. E por último... Por último... Mas não menos importante. Meu quarto! Gente, eu tava muito ansiosa pra mostrar meu quarto aqui pra vocês. Mas primeiro eu vou mostrar banheiro. Enfim, galera. Banheiro do meu quarto aqui. O que é isso, Bela? Tem uma banheira. Tem um box. O vaso é tudo de banheiro. E tem esse lindo papel de parede de... Sereia, gente. Eu não lembro. Pera aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês de novo o... O lugar dos pets. Ele tem... Olha, é rosa a parede. E o chão dele é com várias patinhas. Eu achei super fofa. Agora sim, o que vocês mais esperavam é o meu quarto, né, gente? Aqui, essa cama de gato super fofa, gente. Eu achei muito linda. E aí, aqui tem a minha escrivaninha. Pera aí. E aí, no computador pra eu estudar online, né? Só que... Agora já é presencial, mas eu também posso fazer outras coisas aqui no meu computador. Tem essa cadeira maravilhosa, gente. Olha que linda. E aí, tem essa estantezinha aqui. E aí, aqui tem a minha TV. Tem esse negócio satisfatório que eu falei pra vocês. Tem uma janela enorme, olha. E aí, aqui tem o meu guarda-roupa, gente. Então, essa é a minha casa. Eu amei demais. E agora, ele quer tomar banho, né, gente? Agora, ela vai mostrar aqui pra vocês a casa dela. Gente, diretamente. É rapidinho. Eu vou mostrar a minha casa pra vocês aqui. Aqui, porque... Eu tenho que mostrar, né, gente? Porque ela é o nosso primeiro jogo que eu quero fazer com vocês. Então, estou indo pra minha casa. Estou muito animada pra mostrar a minha casa. É... Porque ela tá linda, gente. Praticamente, né? Acho que tá linda, né, Bel? Você acha uma casa linda? Eu acho. Eu também. Bom, você tem de verdade, também, de muito rápido. Porque eu tenho que ir muito rápido, então eu vou falar rápido. Não, tô brincando, gente. Vou falar devagar. Mas eu tenho que ir muito rápido. Pra mostrar a minha casa muito rápido. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vou fazer pra lá. Tá bem aqui. Aqui, ó. A gente tem uma acetona. Uma acetona ali. Agora, assim, a minha casa, gente. Na frente da minha casa, como vocês perceberam. E eu vou indo. Ó, gente. A gente tem essa parede muito linda. Daí, eu tenho essa pista de dança. Tenho esse bolo no PKCD. E esse palquinho que eu vou cantar. Daí, eu tenho esse puff maravilhoso. De novo, né, gente? Coisa mais linda. E eu tenho agora, indo pra cá. Eu vou fazer uma sala de games. Que eu acho que vai ficar muito bonita. Ainda mais com esse papel de parede. E eu tenho essa mesa de Halloween. E essa cadeira também. Onde eu como e a comidinha. Daí, eu tenho essa geladeira. Esse armário. E onde eu lavo minha loucinha, né? Porque eu não tenho que deixar a louça lá na pia. Daí, temos um corredor. Onde tem um puff maravilhoso também. Deve ser muito confortável. Maravival. Maravival. E, gente, eu tenho o meu quarto. Muito lindo. Uma cama é de... De doce. Eu tenho esses armários aqui. E essa cadeira. E essa mesa. Onde eu faço meus tubos. Aqui, gente. É onde eles conversam. É... Assistam TV. E é super legal. E super confortante. Né, gente? Eu entendo. Eu não entendo. E, gente. Eu também vou fazer alguma coisa aqui. E aqui é a sala de hóspedes, ó, gente. O quarto de hóspedes, ó. Tem as duas caminhas. E um armário. Bom, gente. Essa é a minha casa. Gente. Eu já terminei de mostrar a minha casa. Agora eu vou para um jogo. Que é super... Tem que ser super rápido. Que é o Crazy Run. Que fica lá no robozão, gente. Na cidade. Porque tem o lugar das casas e da cidade, né, gente? E, gente. Olha aqui a patinação. Eu tenho que atravessar a patinação. Ó, gente. Tem uma caixa ali. Só que daí eu vou pegar depois, né, gente? Eu estou fazendo esse vídeo maravilhoso para vocês. Então, já entendo o robozão. Não tem que entrar no jogo, né? Porque... Ó. Tem um armário que eu tô falando. Bom, gente. Já entrei aqui. Eu vou para o Crazy Run. Porque tem que ser muito rápido. Por isso que eu estou correndo aqui. Como vocês estão percebendo, né? Daí, estou aqui no Crazy Run. Entra, 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 entra. Aí! Foi inteiro. Foi inteiro. Essa é boa. Foi inteiro. Oxi. Vai, 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 vai. Começar esse show. Porque eu não tô... Dez, sete, dez... Quinze, quatorze, treze, doze, onze, dez... Ainda tem que esperar o segundo. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Be, 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 be... Be, be, be... Uh! Vai, vai, vai! Tudo, 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 bem! Tô muito, muito louca, gente. Tô muito louca. Just a little... Better at all. Até você, eu vou passar por isso aqui. Tchú, 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 tchú. Consegui, mas no final eu caí na água. Mas eu consegui, gente. Eu consegui fazer aquilo ali. Tchú, 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 tchú. Olha ali, gente, o final. Ai, gente, o final, o final é o melhor, né, gente? Porque eu ganho din-din, dinheirinho, pra eu fazer mais coisinhas na minha casa, comprar mais coisinhas, comprar mais bichinhos. E faltam uns 72 segundos. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. O final está em minhas mãos. Tcharam! Ganhei bastante dinheirinho, hein, gente? Bom, gente, e essa foi a minha casa e o meu joguinho. Gente, a gente queria mandar um beijo pra nossa amiguinha do Instagram. O nome dela é Elaine Maria da Silva, gente. E ela tem um Instagram, né, Lau? Exatamente. Elaine Maria 720. Exatamente, a gente queria mandar um beijão pra ela. Beijo. Agora vai encerrar o vídeo, Lau? Vamos, vamos. Bom, galera do YouTube, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E um super beijo e até o próximo vídeo.